Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Deixou seu perfume na sala, na varanda e no corredor Outra vez que eu chego em casa, sinto a falta do seu amor No silêncio do meu quarto, uma coisa me lembra você Seu retrato na parede, triste e calado, sem nada a dizer Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Até nas paredes eu sinto o perfume que você deixou Ao deitar na nossa cama, sinto a falta do seu calor No nosso lençol preferido Seu perfume ainda está lá Do jeito que você deixou Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Você se foi, nem sequer me disse adeus E na distância você desapareceu Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda E todo fim de semana Eu namorava com você Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda Sua casa e a varanda Que todo fim de semana Eu namorava com você Com você eu era feliz Sempre tive o que eu quis Quando eu ia à sua casa Os teus pais me recebiam Os teus pais me recebiam Eu tinha toda mordomia Nada mais eu precisava No cantinho lá da sala Comigo você falava Lindas frases de amor De repente tudo acaba Entre nós não há mais nada Só a saudade que ficou Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda Que todo fim de semana Eu namorava com você Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda Que todo fim de semana Eu namorava com você Eu não consigo esquecer Meus momentos com você Foi marcado para sempre Fui feliz só a seu lado Está marcado no passado No futuro e no presente Você é o meu capricho Meu destino e o meu vício Sem você não sou ninguém Nosso amor era fiel Está escrito lá no céu E os anjos que digam amém Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda Que todo fim de semana Eu namorava com você Quanta coisa amor Quanta coisa amor Faz me lembrar de você Sua casa e a varanda Que todo fim de semana Vai, vai, vai passar Essa tristeza, essa desilusão Quando você me disser Que eu sou o dono do seu coração Mas vai passar Vai, vai, vai passar Essa tristeza, essa desilusão Quando você me disser Que eu sou o dono do seu coração Que eu sou o dono do seu coração Você é pra mim O meu favo de mel Minha alegria Minha alegria Minha aglamação E você é pra mim Eu chamei do bom Eu tenho quase tudo Que sonhei na vida Só falta agora O seu coração Mas vai passar Vai, vai, vai passar Essa tristeza, essa desilusão Quando você me disser Que eu sou o dono do seu coração Vai, vai, vai passar Essa tristeza, essa desilusão Quando você me disser Que eu sou o dono do seu coração Você é pra mim O meu favo de mel Minha alegria Minha aglamação E você é pra mim Meu chamego bom Eu tenho quase tudo Que sonhei na vida Só falta agora O seu coração Você é pra mim O meu favo de mel Vai, 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 vai passar Minha alegria Minha alegria Minha aglamação Você é pra mim Você é pra mim Meu chamego bom Eu tenho pra mim Eu tenho quase tudo Que sonhei na vida Só falta agora O seu coração Vai, vai, vai passar Essa tristeza, essa desilusão Quando você me disser Eu sou o dono do seu coração Eu sou o dono do seu coração Vai, 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 passa Você é pra mim Eu sou o dono do seu coração 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 Ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar E me tornar mais profundo Mas eu não sei onde vou Ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar e me tornar mais profundo Tudo na vida se acaba e se transforma em tudo Meu coração vagabundo quer me matar de amor Eu vou viver procurando e de repente cantando Talvez assim eu consiga amenizar minha dor Mas eu não sei onde vou ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar e me tornar mais profundo Mas eu não sei onde vou ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar e me tornar mais profundo Mas eu não sei onde vou ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar e me tornar mais profundo Mas eu não sei onde vou ou se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar e me tornar mais profundo A vida inteira eu passei te procurando Acabei te encontrando e não consigo te esquecer Chego tão perto de você Mas há coragem de dizer que eu te amo Falta sempre, eu sei porquê A timidez tomou conta do meu ser Tudo mais te quero em mim Mas eu me afasto de você O que fazer se não tenho o seu amor Tô seguindo o meu caminho Sem prova do seu calor A vida inteira eu passei te procurando Acabei te procurando Acabei te encontrando Não consigo te esquecer Acabei de encontrando Chegou tão perto de você Mas a coragem de dizer que eu te amo Falta sempre, eu sei porquê A timidez, como conta do meu ser Quanto mais te quero em mim Mas eu me afasto de você O que fazer se não tem o seu amor Eu seguindo o meu caminho Sem prova do seu calor Lá em casa nasceu o menino O menino se chama Tiaguinho As meninas ficam malucas Pra cheirar no seu umbiguinho Lá em casa nasceu o menino O menino se chama Tiaguinho As meninas ficam malucas Pra cheirar no seu umbiguinho Cheira menina, cheira menina Cheira aqui no meu umbiguinho Cheira menina, cheira menina E depois me faz um carinho Mas o tempo foi passando E o Tiaguinho também As meninas não querem mais cheirar Porque o bichinho não é mais neném E o garoto já acostumado De tantas meninas cheirar Mas quando as meninas não cheiram O cop do Tiago começa a chorar Cheira menina, cheira menina Cheira aqui no meu umbiguinho Cheira menina, cheira menina E depois me faz um carinho Olha em casa nasceu o menino O menino se chama Tiaguinho As meninas ficam malucas Pra cheirar no seu umbiguinho Lá em casa nasceu o menino O menino se chama Tiaguinho As meninas ficam malucas Pra cheirar no seu umbiguinho Cheira menina, cheira menina Cheira aqui no meu umbiguinho Cheira menina, cheira menina E depois me faz um carinho Mas o tempo foi passando E o menininho também As meninas não querem mais cheirar Porque o garoto não é mais neném E o bichinho já acostumado De tanto as meninas cheirar Mas quando as meninas não cheiram O cop do meu filho começa a chorar Cheira menina, cheira menina Cheira aqui no meu umbiguinho Cheira menina, cheira menina E depois me faz um carinho Menina bonita, esse jeito de amar Me deixa nervoso Fazendo carinho com o seu jeitinho Isso é tão gostoso Não aguento mais o que você faz Mexendo comigo Seu amor me enlouquece E tudo acontece quando estou contido Seu amor me enlouquece E tudo acontece quando estou contido Não aguento mais o que você faz Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Você me abraça, me beija na boca E diz que me ama Com todo carinho Com todo carinho te pego no colo Te levo pra cama A gente se amando e a noite passando E a gente não vê Quanto mais eu te amo Mais tenho vontade de amar você Quanto mais eu te amo Mais tenho vontade de amar você Não aguento mais Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Não aguento mais Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Não aguento mais o que você faz Não aguento mais o que você faz Você me mata de amor Não aguento mais o que você faz Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Não aguento mais o que você faz Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Você me abraça Me beija na boca E diz que me ama Com todo carinho Te pego no colo Te levo pra cama A gente se amando e a noite passando E a gente não vê Quanto mais eu te amo Mais tenho vontade de amar você Quanto mais eu te amo Mais tenho vontade de amar você Não aguento mais Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Não aguento mais o que você faz Não aguento mais o que você faz Não aguento mais o que você faz Amor, peço por favor Amor, esse jeito gostoso De fazer carinho me mata de amor Vou mandar uma rosa amarela Pra ela Quero dar uma prova de amor Pra ela Eu quero que ela me veja Como seu único amor Ela tem a metade de mim Que a vida sem ela Não tem valor Conheço o doce do seu beijo E o gosto da sua cor Diga a ela Que a rosa amarela Foi a saudade que mandou Diga que estou sofrendo E não demore a volta Ela é o calmante na dor E que vem a saudade matar Diga que estou sofrendo E não demore a volta Ela é o calmante na dor E que vem a saudade matar E que vem a saudade matar E você deve ver Diga que estou sofrendo E não demore a volta Ela é o calmante na dor E que vem a saudade matar Diga que estou sofrendo E não demore a volta Ela é o calmante na dor E que vem a saudade matar Eu tinha de tudo na vida Carrões e mansões e amor Perdi toda minha fantasia Mas o dinheiro me modificou Amei tantas mulheres lindas Nenhuma delas me deram valor Por elas eu perdi minha amada E o meu mundo se desmoronou Só eu sei O que estou sofrendo agora Só chorei Por ela que foi embora Só eu sei O que estou sofrendo agora Só chorei Por ela que foi embora Agora sozinho no mundo O que vale a minha ambição Se não tenho mais a preferida A dona do meu coração A mulher que eu amei Foi embora Tudo agora pra mim Teriminou Ninguém vai chorar por mim agora E que o dinheiro Não se compravou Só eu sei Só eu sei O que estou sofrendo agora Só chorei Por ela que foi embora Só eu sei O que estou sofrendo agora Só chorei Só chorei Só chorei Por ela que foi embora Agora sozinho no mundo O que vale a minha ambição Se não tenho mais a preferida A dona do meu coração A mulher que eu amei A mulher que eu amei Foi embora Tudo agora pra mim Terminou Ninguém vai chorar por mim agora E que o dinheiro Não se compravou Só eu sei O que estou sofrendo agora Só chorei Só chorei Por ela que foi embora Só eu sei O que estou sofrendo agora Ei, você é tudo para mim Na sua ausência eu sofri E nunca mais eu consegui amar ninguém Ei, você me inspira poesia É toda minha fantasia É tudo que sempre sonhei Ei, não mate a minha esperança Te amo desde criança E vou te amar até o fim Ei, vamos viver o nosso enredo Morrer de amor eu tenho medo Volte correndo para mim Ei, você é tudo para mim Na sua ausência eu sofri E nunca mais eu consegui amar ninguém Ei, você me inspira poesia É toda minha fantasia É tudo que sempre sonhei Ei, não mate a minha esperança Te amo desde criança E vou te amar até o fim Ei, vamos viver o nosso enredo Morrer de amor eu tenho medo Volte correndo para mim Morrer de amor eu tenho medo Morrer de amor eu tenho medo Morrer de amor eu tenho medo Eu quero me afogar Eu quero me afogar nos seus carinhos E no seu corpo esquecer o meu cansaço Eu quero ser o homem dos seus sonhos Pra no seu pensamento semplista Eu quero me filtrar devagarinho Dentro de você e me amar Vem menina vem Vem me dar o seu amor Vem menina vem Eu quero ser seu protetor Vem menina vem Vem menina vem Vem me dar o seu amor Vem menina vem Eu quero ser seu protetor Eu quero ser a sua estrela guia Iluminando onde você vai passar Eu quero ser o brilho dos seus olhos Pra ter certeza que você vai me amar Eu quero ser a fonte dos seus beijos Pra saciar e matar minha paixão Eu quero penetrar na sua vida Será batida dentro do seu coração Vem menina vem Vem menina vem Vem menina vem Vem me dar o seu amor Vem menina vem Vem menina vem Eu quero ser seu protetor Vem menina vem 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 Você é minha menina Você é minha menina E a minha mina de inspiração Com você eu sou sincero Entregar eu quero o meu coração Amor 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 Gosto tanto de você Gosto tanto de você Você nasceu para mim Vem comigo viver Amor 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 Gosto tanto de você Gosto tanto de você Você nasceu para mim Vem comigo viver Vem comigo viver No mundo não existe ninguém Igual a você Igual a você Igual a você Jamais vai existir alguém Igual a você Igual a você Igual a você Que é tudo Feito para mim conquistar Só você me faz feliz E é quem tanto eu quis Na vida encontrar Você é minha menina E a minha mina de inspiração Com você eu sou sincero Entregar eu quero Meu coração Amor 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 Eu gosto tanto de você Você nasceu para mim Vem comigo viver Amor 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 Gosto tanto de você